Já são quatro horas da manhã. Oi? Posso saber onde foi que você se meteu? Por que não foi trabalhar? Quer saber por quê? Porque não tive a menor vontade! Não teve a menor vontade? Bêbada, idiota! Vai se afundar! Mas eu não vou me afundar com você! Não, 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 não... Ah! 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 Ah!